Plantão dos Esportes. Oferecimento. A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais. Sacos bom lixo. Sem lixo nunca é sempre. A Copa do Mundo de 2014 foi só sofrimento para o Brasil. Dá até dor de cabeça ao lembrar do 7 a 1 para a Alemanha na semifinal. Mas de lá para cá, Luiz Felipe Escolari deu lugar a Dunga. E os números mudaram. Foram 8 partidas e 8 vitórias. 100% de aproveitamento. Mas agora é para valer. Na última terça-feira, Dunga divulgou a lista de convocados para o primeiro campeonato oficial após o torneio no Brasil. A Copa América, que será disputada no Chile de 11 de junho a 4 de julho. A grande surpresa foi a ausência de Oscar, um dos pilares da nova geração do futebol brasileiro. Para a vaga foi convocado o ex-cruzeirense Everton Ribeiro. O Plantão dos Esportes volta já. Nada melhor do que o conforto da casa da gente. Mas para isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada. Nessas horas, conte com um parceiro indispensável. O Sacos Bom Lixo. A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo. Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional. E são muito resistentes. Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados. Use Sacos Bom Lixo. Sacos Bom Lixo. Sem lixo, não me ganha sempre. Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan, a Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos, vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades, como musculação, ergometria e artes marciais, com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania. Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais, desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes, através do esporte e das artes marciais.